Tô aqui com meu parceiro Vra77, tamo gravando aqui numa usina de cana, olha o tamanho disso aqui O clipe vai ficar legal, em breve pra vocês, inquérito ou um brinde, beleza? O etanol move os carros né, mas só que o seu Zé, que foi quem cortou a cana, ainda anda a pé A lida no sol é quente, amarga tipo aguardente, mas faz açúcar que adoça o café de muito cliente Chega em casa do trampo acabado, moído um bagaço, só uma dose de pinga pra esquecer do cansaço Esquecer do filho em cana, porque não quis cortar a cana, da mulher que foi embora, cansou do marido alcoólatra No balcão do boteco ele ouve o comentário, morreu tiozinho na rua de baixo atropelado Pai de família, nem bebia, tava parado, só que o cara do Audi tava milhão e chapado Tamo aqui hoje com o inquérito, com o Vra77, trouxeram o vídeo pra gente dar uma finalizada Certo? O vídeo tá pronto, só tô dando um tapa aqui, fazendo algumas animações Aqui, por exemplo, é uma ideia que o Renatinha de pegar uma placa que já existe e transformá-la no número 1 Que tem a ver com o lance de cerveja e tal É, então ficou assim E a gente vai fazendo as outras placas também Tudo, tamo fazendo esse lance da finalização aqui, no after Também tamo fazendo o color grading, que é a correção de cor Que é difícil você ver em rap nacional, que é um lance um pouco mais pro E com a nossa cara, a cara do rap, se baseando sempre em coisa boa A imagem já veio boa, então foi muito fácil trabalhar Aqui vocês tão vendo a imagem como é que ela era Tá vendo? E aqui a gente pôs mais um vermelho pra dar uma esquentada nesse clima E é isso, o Inquérito tá aí, trazendo novidade, fazendo clipe legal pra caramba O Vraz também tá de parabéns aí E o que eu puder somar aí, não só com o Inquérito, mas pro rap nacional Isso é bom pra todo mundo e é isso que a gente precisa De mudança pras coisas melhorarem É isso mesmo, Eric Doze tá no jogo, rapaz Logo mais nas ruas, mais uma faixa do disco Mudança, Inquérito A vida é uma festa, vamo brinda Vamo brinda